É, de que hora eu cheguei, seis e nove, hoje é a quanto? Vinte e cinco de dezembro, segunda-feira, eu vou chegando lá aqui, aí eu quero ficar o microfone, eu quero falar, deixa eu cuidar, hum, é, deixa eu ver, já tá, tá, tchau, coadona, cuida aí, e aí galera, tamo saindo, tamo saindo de Petrolina, dos condomínios Vila Verde aqui, em Petrolina, destino Granito, Pernambuco, Perguêxu, e aí meu amigo Hércules, um feliz ano novo aí, pra você, feliz ano novo aí pra Marcos Disleus, Disleus, e pra galera aí que assiste os meus vídeos, um feliz ano novo, feliz Natal, errei o negócio aqui, é Natal, hoje é segunda-feira, vinte e cinco de dezembro, feriado, um feliz Natal aí pra galera, e vamos ver aqui um pouquinho da cidade de Petrolina, Petrolina, vou descer aqui pela avenida, pela estrada aqui do N9, peguei por ali, quase pelo centro, pra vocês verem mais ou menos, qual que é a distância ali, que a gente vai percorrer, hoje o movimento tá mais pouco, por conta que é dia do feriado, vamos pegar descendo aqui, vamos descer aqui pra avenida, por ali sobe também, mas nós vamos por aqui, vamos embora, temos 78.972.6 quilômetros, vamos pegar a avenida, a avenida não sei o que a gente só faz não, é a... eu não esqueci o nome dessa avenida ali, mas vamos aí, vamos assistindo aí o vídeo e vamos curtindo aí o vídeo, eu voltando pra casa, de volta pra casa, aquele cara, aquela moto ali quer passar, mas agora ele me viu, então eu conheço esse rapaz ali, vamos embora, vamos voltar pra casa, a 60 km por hora, agora um quebra-mola aqui, vou baixar a velocidade, 40 para 130, 60 para 130. É isso aí, meu amigo Hércules, vamos viajar, não sei se ele não tá viajando hoje também, falou que amanhã a gente vai tá indo, à noite, vamos tá, dentro do ônibus, viajando pra Recife, uma consulta lá no INIP, com a minha esposa, né? A gente vai pra Recife, Pernambuco, fazer uns vídeos lá também, só que não é de moto, não é de ônibus, mas um dia desses eu chuto balde e roubo de moto, eu sou meio andador, viajador, que diga. E a moto tá perfeita, pneus não careca, câmera de ar, todas as duas, tinha uma só com furo, mas não é daqueles furos que é um rasgo, é um furo normal, furo de espinho, tá remendado, né? E o outro, dianteiro, tá 100% digital, 100% original, a cama de ar da Pirelli, uma marca confiável, aqui no Pernambuco. O que não é confiável é botar pneu recartuchado, ou andar com pneu careca na bichinha. E aí, aqui, vamos pegar aqui essa avenida aqui. Não sei se eu dar uma filmadinha pra vocês, não sei se eu saia pro lado de Juazeiro, saia por Juazeiro, Bahia, pra se encuraçar, mas vou fazer isso não, que eu vou levar nas coisas que me apereciam, vai demorar muito eu fazer esse... Esse impasse, vai dar uma azada nobre. Então, temos dois quilômetros rodados, chegar lá na frente eu vou zerar novamente, quando eu alinhar com a, realmente com a rodovia, castelo branco, hehehe. Quando eu alinhar com a rodovia, a gente vai... Ou vocês querem ir por a cidade, pela rua, vamos pela rua, né? Vamos por a rua aqui, pra vocês verem o... O panorama aí, do vídeo, né? Vamos titular a cidade. Se quiserem ir pro Juazeiro, a gente vai também, mas hoje a gente não vai não, a gente vai direto agora. São lagos grandes e tal. Quero chegar em casa, no máximo, meio-dia. No máximo, meio-dia. Sinal tá vermelho. Mas se não tiver passando ninguém aqui, o que que vai acontecer? Eu furei esse sinal, viu? E eu já tô furando ele. Sinal tá vermelho, não tem nada me atrapalhando, então vamos embora. Espera ele abrir, não. Espera o sinal abrir, não. Não tem guarda, não tem trânsito. Ficar no sinal vermelho, marcando o tempo, de bobeira, vai que vem um ladrão aí, um cabo meio esperto, leva a moto, o cabo vai pra casa de pé. É errado, galera, é errado. Furar o sinal. Mas se o sinal, se for dias de feriado, que nem o pessoal não tem quase ninguém na rua. Segunda-feira e não tem ninguém na rua, então dá pra gente fazer umas gambia-raia. Fazer, dar um jeitinho brasileiro. Só não pode dar um jeitinho brasileiro em dia de pico, que aí a coisa complica. Vamos ver aqui se tem gente. Não vem ninguém dali, nem daqui. Então vamos furar o sinal também. E mais um sinal aí que foi pro saco. Só não pode furar sinal que tem câmara, né, gente? E guarda no pé. Aí sim, aí a bagaça, o pirão engrossa. Aqui nós vamos entrar pra rodoviária. Não, vamos continuar direto aqui, fazer um contorno aqui. Nós estamos aqui no bairro atrás da banca já. Aqui é a... o Jessino Coelho. Uma coisa assim. Aqui, o bairro Jessino Coelho. Também tem o bairro atrás da banca ali. Aqui a gente vai... Galera, agora aqui a gente vai de fato passar lá no pezinho da igreja católica ali por ali entre a prefeitura aí. Mas vamos fazer aqui o retorno. Se eu quiser o retorno aqui, eu vou sair lá naquela outra avenida que eu estava. Pronto, agora aqui eu vou fazer o retorno nas esquerdas. Não está vindo nenhum carro aí. Nada a declarar. Só uma motinha naquela parte. Essa aqui é outra avenida que eu não estou lembrando o nome agora. E agora vamos fazer o contorno aqui. Se eu entrar aqui, eu vou sair por a beira do rio. E aqui eu vou pegar mais ou menos... Se eu continuar... Eu vou descer aqui, galera. Se eu não descer, eu vou sair em cima da ponte do rio de Petrolina, né? Subir ali, ó. Quer dizer, eu já subi aqui nesse momento, mas agora bem aqui na frente eu tenho que escolher se eu quero subir a ponte ou não. Pra mim, subir a ponte é só continuar sem entrar aqui à direita, ó. Vamos subir a ponte. Passar por cima da ponte. E não vou subir a ponte. Vou descer. Dá sinal que vou entrar aqui à direita. Não está tendo trânsito de paz nenhum. Pois, um Petrolina. E ali vai pra cima da ponte. Aquela outra lá volta de cima da ponte. Volta de Juazeiro, né? Vai pra Juazeiro. E uma vem de Juazeiro. Pronto. Aqui a gente está no clima. Aqui é na vez. Vou ver aqui se é minha vez. Parece que é só eu mesmo. Aí, na vez, eu vou dar sinal que vou entrar. Porque se não, se eu continuar aí de novo, ó. Vou subir de todo jeito na ponte aqui, ó. Seu Juazeiro. Continuar aí de novo. Vou subir na ponte. Aí lascou. Aqui eu vou esperar que eu tenha uns carros descendo da ponte. Deixa eu ver. Quer dizer. Tinha. Hoje não tem não. Pronto. Agora aqui vamos sair na... Na avenida, né? Na avenida principal de... Vamos sair lá na avenida Monsenhor Angelo Sampaio. Passando ali por... Por trás do shopping. Olha que lá. Sei lá o que é aqui. Ele tem dois lados. Aqui tá vermelho. Deixa eu ver se esse negócio vai dar certo. Eu furar o bicho aqui. Eu vou esperar aqui nesse aqui. Espera esse daqui abrir. Se não vier nada tão contundente. Me esperar aqui. Ver se ele se abre. Se ele não abrir, eu não passo. Cortando. Mas ele tá vermelhinho aí. É isso aí, galera. Vamos ver aqui o sinal. E olha lá a igreja católica. Bem ali perto. Vou ler a cidade de Petrolina. Já percorremos... 5... 5 quilômetros. O sinal abriu. Nós vamos lá nós. E vamos nós. Policial aí. Se isso é Zaqueu. Tô parecendo com o carro de Zaqueu. O rapaz vai pela rua do ônibali. E aí a igreja católica. Apostólica romana. Mas aqui eu não. Tô de saudade aí. Isso ali tem um bico muito comprido. Agora aqui temos que ver que às vezes o pessoal quer furar o sinal. Achando que tá tudo legal. E fura o sinal e vem outro doido de lá pra cá. Se for furar o sinal, galera aí. Vocês. Vocês furam direitinho. Olha se não vem carro. Vai botar na moto devagarzinho. Não vai enfiar na moto o carro. De repente não. Senão vocês. Provocam acidente. Vocês vão devagarzinho. Como quem força a pé. Aí vai olhando. Chegou no meio da pista. Não veio nenhum carro. No meio do cruzamento. Não veio nenhum carro. E terminou de atravessar. E vai feliz enquanto é. Mas não meta assim. Do jeito que tá aqui. Meter não. Porque vai que vem outro. Com o mesmo pensamento. Aí se engancha os dois no. No mesmo buraco. Vamos subir agora na Avenida Monsenhor. do Angelo Sampaio. A Avenida Monsenhor, o Angelo Sampaio. Aí, galera. Vamos embora. Estou desculhando o barulho aqui. De 70 km por hora. Velocidade máxima 60. Mas não tem câmera, né? Se está um dia tranquilo. Vamos embora. E aí o shopping. Não diminuiu a velocidade aqui pra vocês verem. Aí a entrada do shopping. Honda Civic. Aqui é a Honda de Petrolina, ó. De um pau ali na motinha da polícia militar. Ele não gostou muito bem, mas vem ali atrás. Olha isso aí. Diz o guia doачão. Vamos lá. Vamos acompanhar a motinha novamente, vai empreendendo fogo, vamos acompanhar a motinha deitada, caiu um galho de pau aqui, nesse momento muita cautela nessa hora, vamos embora. Vamos filmando aí, PFZ 4164. PFZ 4164. Tchau. 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 tá filmando ainda tá filmando ainda galera, vamos embora e agora vamos saindo de Petrolina aqui galera vamos ver aqui a distância da cidade a distância Salgueiro estamos a 248 Recife 756 Fortaleza 800 agora esqueci é tanto não então Salgueiro galera pelo odômetro aqui da moto ele tá mais ou menos aí a 250 km aumenta aí uns 3 km a mais sim eu ia zerar né eu ia zerar o danado do odômetro da moto vou zerar aqui vou zerar e vou contar daqui pra Salgueiro já tava esquecendo do bagulho é isso aí galera, quem gostou do vídeo é que vou sair daqui porque vou encerrar o vídeo aqui que daqui pra frente só tem pista asfalta que é os bairros não tão populares ali na frente é a Vila Marcelo e fui